Música Cláudio Coutinho será o novo presidente do Banrisul. O anúncio foi feito esta manhã pelo governador Eduardo Leite em uma coletiva de imprensa no Jardim do Palácio Piratini. A escolha de Coutinho para o cargo, segundo o governador, foi pela trajetória do economista, que possui conhecimento sobre os setores público e privado. E é nesse sentido que nós buscamos um nome que atendesse a esta visão de mercado e ao mesmo tempo de desenvolvimento para o Estado e assim apresento o Cláudio Coutinho, que será o nosso presidente do Banrisul. Seja bem-vindo ao time. Em seu currículo, Cláudio Coutinho tem ampla experiência no mercado. Fundou e foi durante 13 anos CEO do Banco CR2 de Investimentos e também foi diretor do BNDES. O foco do novo presidente será reforçar ações mais rentáveis do banco, como a do varejo, incentivar financiamento de investimentos e dar apoio às exportações e ao agronegócio. Nessas três áreas o banco já atua, mas certamente poderá ter uma expressão muito maior e, de certa forma, ajudar o desenvolvimento do Estado de Rio Grande do Sul, levando ele a ter um crescimento maior do que tem tido até o momento.